Música Partiu, tá de volta, direto de Massapê Depois de tanto rodar aqui em Massapê, pintou aquela fome Tô aqui nesse restaurante Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, prazer Prazer é nosso aqui no Partiu Vocês tem aqui o self-service e... Alacar Alacar também, né? Vamos pôr almoço, o que você sugere aí? Mara dos atos pões Opa Trato executivo Trato de entrada, barra dos pões Hum, medalhão, frango do peixe Medalhão, tá saindo hoje? Eu saio hoje Pode ser então? Pode ser Opa, então, vamos nessa? Obrigado Agora é experimentar, né? É, o convite aí veio, espero que vocês tenham um bom apetite e seja bem-vindo à nossa casa Valeu E aí, servidos? E aí, tá procurando onde se hospedar em Massapê? Bom, eu encontrei essa pousada com ambientes super interessantes Esse aqui é um deles, com piscina, dá pra pegar um sol E não é só isso, não Os quartos também são super bem decorados Vamos lá conhecer? Mas aqui em Massapê nós encontramos essa nova opção de hospedagem Com 11 apartamentos, quartos amplos e uma ótima localização Vamos lá conhecer? Ó, graças a Deus tem chovido bastante esse ano aqui no Ceará E nós que fazemos o Partiu, aproveitamos esse período chuvoso para procurar as cachoeiras do nosso estado E aqui no distrito Meruoquinha, que fica bem no pé da serra da Meruoca, mas que faz parte de Massapê, encontramos essa belezura aqui, ó Olha essa cachoeira, olha a quantidade de água que tá caindo aqui, ó Provavelmente essa água já vem lá da Meruoca, da serra E diz água aqui na Meruoquinha Que é um assentamento, uma comunidade que faz parte de Massapê Agora, olhando pra isso, é aquele convite, né? Vamos nessa? Se banhar nas águas dessa cachoeira? Música E se você, assim como eu, também curte, que tal aproveitar as que o Ceará possui? Fica a dica! Música 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 Olha que coisa linda, que trabalho lindo Nossa Senhora de Fátima esculpida no tronco da própria árvore Obra do artista Francisco das Chagas de Oliveira, conhecido como Chico da Santa, que infelizmente já faleceu A obra se tornou um ponto turístico aqui em Massapê e fica bem na entrada da cidade Abençoando quem entra e abençoando quem segue viagem E é aqui que eu me despeço de mais um programa, dessa vez aqui em Massapê Mas antes de encerrar, vamos ver quem mandou fotos pro nosso WhatsApp Você não partiu? Rayane, Naydiane e Lilian de Surubim, Pernambuco, no Cânion do Rio São Francisco Ronaldo reuniu os primos lá na barragem da Jandaíra em Trairi e mandou foto pra gente Jailson e Leidiane na Praia dos Carneiros, Pernambuco Célia e o marido Leonardo em Porto de Galinhas, Pernambuco Rosângela, Adalberto, Paulo Rômulo e Rita de Cássia de Juazeiro do Norte no projeto Volta ao Mundo E nessa foto, eles estão na Argentina Carlão e Lusilândia em São Gonçalo do Amarante Renata reuniu os amigos na prainha e mandou foto pra gente Marcela e família no Mosteiro dos Jesuítas em Baturité E a Thalita mandou foto de quando estava fazendo intercâmbio em Granada, na Espanha E você, já mandou sua foto pro nosso programa? Ainda não? Tá esperando o quê? Manda aí pro nosso WhatsApp, que tá na sua tela e mande quantas fotos você quiser Ó, aproveita e adiciona o nosso perfil no Instagram, arroba PartiuVM E também o meu, arroba Tepe Rodrigues Tô aguardando, hein? Fico por aqui, a gente se vê no próximo sábado com mais um Destino Incrível Com mais um Partiu Tchau! 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 Tchau!